Olá amigos e amigas de Pameri, aqui quem fala é o deputado federal Rubens Otoni do Partido dos Trabalhadores. Eu estou aqui como deputado federal do PT, como um dos representantes do governo federal em Goiás, para trazer o meu apoio e pedir o seu voto para os nossos candidatos nessa eleição municipal. Tom Tom e o Emerson são os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito, representam o governo federal e são aqueles que têm mais condição de fazer as parcerias e com essas parcerias trazer os recursos, os investimentos, os projetos e programas do governo federal para melhorar a qualidade de vida da população de Pameri. Por isso, nessas eleições, peço seu voto para o Tom Tom, nosso candidato a prefeito, com o número 13.